E aconteceu depois destas coisas que provou o Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha, que eu te direi. Esse foi um pedido terrivelmente duro para um pai eterno que amava o seu querido filho, o dileto Isaac. Deus desejava provar a fidelidade do seu servo, para ver se existia algo na vida de Abraão que era mais importante do que Deus. Era para ficar claro para o universo que Deus era o primeiro na vida de Abraão. No entanto, nesta oportunidade, eu não quero fazer menção à fidelidade de Abraão, mas sim à submissão de Isaac. O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAJ. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isto, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Mente, caráter e personalidade, volume 1, página 53. É interessante esse texto, que ele nos diz que, sem entendermos os princípios da verdadeira educação, não teremos um lugar no reino dos céus. E é triste ver que hoje, infelizmente, o adventismo não entende os princípios da verdadeira educação. Com as megas escolas, com escolas introduzidas dentro de cidades, nossas escolas são vinculadas ao MEC, tem quadras de esportes, a alimentação que é fornecida não condiz com os critérios que deveriam ser estabelecidos no que diz respeito à alimentação. Enfim, como escolas, hoje estamos totalmente fora do plano de Deus. E o texto diz que, para termos um lugar no reino dos céus, é necessário compreendermos os princípios da verdadeira educação. E muitos podem alegar, ah, mas eu conheço os princípios da verdadeira educação. Veja, os princípios da verdadeira educação não estão vinculados somente àquilo que eu ministro aos filhos ou aos jovens, mas também àquilo que se é demonstrado pelos pais e também pelos instrutores, professores, etc. Inclusive líderes religiosos, pastores. O sistema da verdadeira educação é algo completo, holístico e, ao mesmo tempo, empírico, onde a criança vai aprender dentro de um amplo conjunto de fatores em que tudo está conectado a um ramo principal. O texto diz ali que a verdadeira educação, na mesma página 53, é como um ramo da videira. Então, é mais amplo do que muitos supõem. Eu quero ler para vocês aqui a educação, na página 33, que diz o seguinte, o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Então, para começar, já temos um princípio aqui da verdadeira educação. A verdadeira educação é centralizada na família. É a família que instrui. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do autismo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. No plano divino de educação adaptado às condições do homem após a queda, Agora vamos ver após o pecado, como que Deus estabeleceu o sistema educacional. Após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do pai, como o elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade. E ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais os professores. Então, agora, Cristo, nosso mediator, se torna o nosso pai, a nossa coluna central. E conectado a ele, como o próprio texto diz, estaria o pai e a mãe. A família era a escola e os pais os professores. Isso implica em muitas coisas. O que acontece é que, hoje, os pais não são preparados para educar os filhos porque não foram preparados pelos seus pais e os seus pais pelos seus pais e os pais dos seus pais pelos pais dos seus pais. E, assim, segue uma cadeia de efeito dominó. Onde um não foi preparado, não preparou o outro, não preparou, não preparou, não preparou. E, de fato, existem pais que, hoje, não têm condições de ministrar aos filhos. Mas, isso pode mudar. Por quê? Porque, se você consegue preparar bem o filho, hoje, ele pode instruir bem o filho dele e, assim, reorganizarmos a situação. Mas, nunca é tarde demais. Então, notem que o princípio da verdadeira educação primariamente emana de quem? Dos pais para o filho. Então, a verdadeira educação é algo que, primeiro, precisa ser experimentado pelos pais. Afinal, eu não posso dar a outro aquilo que eu não tenho. A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia às escolas, assim, estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. Então, qual era o mais favorável, qual era as mais favoráveis circunstâncias para o desenvolvimento do caráter? Escolas familiares. Agora, aqui embaixo diz, O povo que estava sob a direção ainda progredia com o plano divino de vida que ele, Deus, havia designado no princípio. Ou seja, os fiéis seguiram essa instrução. Pai, mãe, professores, escola no lar. Os que se afastaram de Deus construíram para si cidades. Olha que interessante esse texto, gente. Eu estava aqui falando com o Rafa que esse texto, há muito tempo eu estava procurando e, justamente, eu, por algum motivo, não o vi aqui. Mas olha que interessante. Os que mantiveram-se fiéis a Deus continuaram no plano de educação, pai, mãe, professores, escola no lar. E os que se afastaram de Deus foram construir cidades. E, congregando-se nelas, gloriaram-se no resplendor, no luxo, no vício que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Mas, aqueles homens que se mantiveram fiéis aos divinos princípios de vida moravam no campo e nas colinas. Olha que lindo, né? Aqueles que mantiveram-se fiéis a Deus não foram para as cidades. A mensagem de vida no campo é tão rejeitada, tão desprezada e atacada. Mas, olha, o texto está dizendo que os que se afastaram de Deus foram viver nas cidades. Que os que se mantiveram fiéis aos princípios da verdadeira educação viviam no campo, nas colinas. Isso aqui fala muito a favor dos princípios da verdadeira educação. Onde eu devo educar o meu filho? No consumismo da cidade? Não. Na quietude e na vida simples, campesina. Eram cultivadores do solo e guardadores de rebanho. Olha que os princípios da verdadeira educação que os filhos devem ver nos pais. Se o filho vê o pai considerando o trabalho manual no campo degradante, reclamando, ah, eu não avento mais isso, eu não gosto da terra, eu não gosto daquilo, estão se preparando para não viverem os princípios da verdadeira educação. Aqui, é claro que está estabelecendo um dos princípios que é moradia, mas diz que aqueles que se manteram fiéis viviam nos campos e eram cultivadores do solo e cuidadores do rebanho. E nessa vida livre, independente, vou até acrescentar uma palavra aqui, do sistema, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, aprendiam acerca de Deus e ensinavam os seus filhos a respeito de suas obras e caminhos. Então, através da natureza, os pais ensinavam para os seus filhos sobre o Deus de Israel. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Mas quando os tirou do Egito, poucos havia entre os israelitas preparados para serem cobreiros dele no ensino dos filhos. Cobreiros dele no ensino dos filhos. Os próprios pais necessitavam de instrução e disciplina. Página 34, terminei lendo agora. Olha que coisa linda, gente. Então, um dos princípios da verdadeira educação é ensinar as crianças onde? No campo. É pegar e fazer uma enxadinha pequena, comprar uma enxadinha pequena. É ensiná-lo a amar o cultivo do solo. É ensiná-lo a amar a cuidar dos animais. Compre umas ovelhas para ele cuidar, um cavalinho. É ensiná-lo a amar, a identificar Deus na natureza. Hoje, Satanás está conduzindo um plano perfeito, criando pessoas dentro da cidade que, quando são colocadas no campo, não sabem nada. É interessante que, às vezes, eu vejo algumas pessoas muito ligadas à cidade, que elas andam, elas não sabem nem andar no mato. Elas saem andando com a perna alta, um pouco desengonçadas. Meus irmãos, o plano de Satanás é acabar com a verdadeira educação. E qual é a primeira cartada dele? Deixar todo mundo na cidade, num comodismo, num sedentarismo, onde toda sorte de febre mental, saúde emocional, destruída, se apresenta. Ao passo que o campo, ar livre, os pássaros... Olha, por exemplo, eu fico aqui, aqui do lado, eu tenho um viveiro aberto. Às vezes, aparecem mais de cem pássaros. Tudo isso nos dá vida, tudo isso nos dá alegria, tudo isso dá vida para as crianças. Olha, é interessante notar que, mesmo uma criancinha na cidade, ela gosta de terra. Às vezes, eu recebo visitas com crianças pequenas da cidade, e aí a criança fica ansiosa para ir para a terra, e a mãe segura. Ai, não bota o pé na terra, tira a criança da terra. Gente, a criança, ela foi feita do pó também, e é tão prova de que Deus cria a criança com o instinto de mexer na terra, que você solta uma criança no chão, ela sai disparada para mexer com a terra. E os pais fazem o quê? Impedem. Ah, tem bactéria, micróbios, ela vai se cortar. Isso não acontece. O índice de morte pela vida insalubre de cidade é muito maior do que contaminação pela terra no campo. A minha mãe tem quatro filhos, eu e mais três irmãs, escadinha, um, dois, três, quatro anos. Como éramos muito pobres, ela tinha que ajudar no campo, ela trabalhava até às onze horas em casa, cuidava de todos os filhos, levava a marmita do meu pai e ajudava, então, à tarde no campo. De manhã, ela nos dava comida e colocava uma bermudinha em cada um dos filhos, eu era o único hominho e três moças, três menininhas, e soltava para o terreiro. Aí, quando dava onze horas, ela saía catando o menino pela terra. E ela sempre falava que a única coisa que tinha de branco era o branco do olho e depois os dentes. O resto era tudo terra. Ela jogava no tanque, dava uma dúvida a cada um, botava outra roupinha, jogava no carrinho de mão e levava para a roça. Chegava lá, soltava no mato de novo. Nunca fomos picados por cobra nem nada disso. Pode acontecer? Pode. Tem que ter cuidado? Tem que. Mas veja bem, o índice de morte de crianças por vida insalubre e hábitos errados de cidade é maior do que o do campo. E ali ficávamos a tarde inteira. E, às vezes, ela falou que a gente sumia pelo mato que ela demorava encontrar. E éramos pequenininhos. Então, meus irmãos, na verdade, quando você priva a sua criança da terra, de pisar na lama, de correr na terra, brincar com areia, você só está matando ela, preparando para que ela seja um adulto doente, fraco, sem energia, sem percepção para nada. A terra é importante. A criança precisa estar na terra. Por isso que o texto diz que Deus criou um jardim, colocou Adão e Eva ali com o intuito deles criarem os filhos no jardim. Depois, o plano de Deus é que se permanecesse no campo e, através da natureza, fossem ensinadas as crianças, através da terra e do cultivo do solo. Você pode ensinar o poder de Deus para seu filho não ser um cético, você plantando uma semente na terra e falar, meu filho, vamos olhar aqui todo dia. Ele, com dois aninhos, já vai entender. E aí, daí a pouco, o solo vai trincar, alguns dias depois, dependendo da semente que você planta, e na fissura do solo trincado vai começar a surgir uma erva e todo dia você mostra, olha, isso é o poder de Deus, isso é criação. Isso é criacionismo, não evolucionismo. A planta não está se desenvolvendo, ela está crescendo. E você ensina sobre criação e evolução. Enfim, tanta coisa maravilhosa. Então, vejam bem, o plano de Deus é que os pais sejam modelo. Os pais sejam exemplo. Por que eu sempre amei o solo? Porque o meu pai sempre amou o solo, ele nunca considerou degradante. E até hoje, meu pai tem 61 anos, ele ama mexer na terra. É o que ele faz de domingo a sexta. Ele ama plantar. Então, desde pequeno, eu gostava de plantar e mexer com a terra. Pegar peso, carregar tronco e crescer a terra relativamente forte, com certa força física. Justamente por causa dessa vida livre, ar puro. Comíamos maiormente o que colhíamos da própria terra. Então, eu via o meu pai amando a terra. E hoje, é claro que eu não atuo na terra o quanto eu gostaria. Mas eu penso em muito breve, quando o sítio do IAG já estiver adquirido, eu dedicar praticamente quase todos os meus dias ao campo. Diminuir viagens, pregação e voltar ao trabalho ativo do campo. Então, é uma benção. Mas os filhos precisam ver isto nos pais. É igual a mãe que fala, ah, minha filha é preguiçosa, não gosta da cozinha. Uera, desde os cinco anos, ela ouve a mãe reclamando da cozinha. Ah, eu tenho que fazer comida todo dia, toda meio a mesma coisa, arrumar a casa, é isso e aquilo. Como que a criança vai gostar? Ah, eu não sei porque o meu filho não come giló. Você vai comer giló, fala que é algo horrível, amargo. Então, como educadores, nós temos falhado muito. Ok, a nossa proposta é avaliar não a história de Abraão, que foi um educador muito bom, mas sim a história de Isaac. E eu quero contrastar a história de Isaac com o educador. E nós vamos ver que Isaac foi quem foi porque teve o pai que teve. Me acompanhem. Voltando à história, então, de Abraão e Isaac, Gênesis 22, no verso 4 diz que ao terceiro dia, então, avistaram o Monte Moriá, local onde a fé de Abraão seria aprovada, em semelhança à submissão de Isaac. O texto diz que Abraão chegou ao próximo e pediu que os moços ficassem, e ele, então, avançou para o Monte Algos. E o versículo 7 diz, depois que eles ajuntaram a lenha, no versículo 6, Irmãos, eu já estudei muito essa história e eu posso entender a dor de Abraão, porque a irmã White fala que Isaac era muito doce e de afeições muito ternas e profundas. Tanto que quando Sara morreu, logo depois, Deus pediu que arrumasse uma esposa para Isaac, porque ele era um homem de grandes afeições. Ele devia ser muito amoroso. Eu posso imaginar Isaac, aqui um jovem de 20 anos falando, Eles haviam caminhado três dias juntos. Abraão, durante três dias, sabendo que teria que imolar o próprio filho, devia ter o seu coração sangrando a cada passo, desejando que o Monte Moriá afastasse-se deles cada vez mais. Mas, infelizmente, ao terceiro dia, o monte foi visto. E já não restava mais saída para Abraão. Ele teria que avançar no sacrifício do filho. E Isaac, então, faz aquela pergunta que, com certeza, deve ter cortado o coração de Abraão. Meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Verso 8. Palavras de fé de Abraão. Então, disse Abraão a Isaac e seu filho, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali o altar. E pôs a ordem lenha. E aí, então, Abraão revelou para Isaac quem seria o sacrifício. Ou quem seria o cordeiro. Seria o próprio Isaac. E amarrou o seu Isaac, o seu filho, o seu único filho. E o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cultelo para imolar o seu filho. Vocês já pararam para imaginar o quão duro foi para Abraão fazer esse sacrifício? O quão difícil foi também para Isaac se submeter. Eu acredito que Abraão viu no seu filho a perfeita reprodução de Cristo. Porque Isaac, como uma ovelha muda, se deixou imolar. Isaac não era uma criança a mais. Nós sabemos que Abraão tinha 120 anos. Patriarcas e profetas diziam que ele tinha 120 anos. A Bíblia também diz que ele tinha 120 anos. Gênesis 21 diz que ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Então Isaac tinha 20 anos de idade. E Abraão, 120 anos de idade. Então no auge da velhice de Abraão, em que ele estava mais sensível, foi quando o sacrifício foi requerido. Agora a pergunta vem. Por que Isaac se submeteu ao seu pai? Orientação da criança na página 225 diz. Isaac é amarrado pelas mãos trementes e amorosas do seu compassivo pai. Porque assim dissera Deus, o filho submete-se ao sacrifício. Por quê? Porque Isaac acreditava na integridade de caráter do seu pai. Então por que Isaac se submeteu ao texto? É claro, porque Isaac acreditava na integridade de caráter do seu pai. Em outras palavras, meus irmãos, Isaac pensou. Eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei. O meu pai sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é melhor para mim. E se ele está para oferecer-me em sacrifício, tendo a vida piedosa que ele tem, eu sei que isso é o melhor para ele e o melhor para mim. Sabem por que, meus irmãos, que Isaac confiou no seu pai? Porque o seu pai não tinha uma vida incoerente. O seu pai não era um cristão inconstante, que hoje está bem, trata todo mundo com amor, amanhã está mal, desferindo palavras felinas e tudo mais. Isaac via um pai constante e ele sabia que poderia confiar mesmo a sua vida nas mãos desse pai. O verdadeiro educador educa a criança de tal maneira que a criança não questiona o porquê tem que ser assim, mas simplesmente diz assim seja, porque eu sei que meu pai e minha mãe sabem o que estão fazendo, sabem o que é melhor para mim. Quando uma criança começa a questionar demais, é porque ela está vendo contradição naquilo que é falado e naquilo que é vivido. Por isso que o título é Mostrar e Não Falar. Eis os princípios da verdadeira educação. É quando a criança vê na vida do pai e da mãe aquilo que ela está ensinando, é que os pais vão ter sucesso na educação dos filhos. Isaac foi submetido a uma terrível prova, mas eles sofreram os princípios da verdadeira educação de maneira tão apropriada que ele não teve dificuldades em submeter-se à decisão do pai. Eis o princípio da verdadeira educação. É quando o pai apresenta nos seus atos aquilo que ele quer que o seu filho aprenda. Se ele quer que o filho seja um cristão, ele em primeiro lugar precisa ser cristão. Se ele quer que o seu filho seja constante e coerente, ele primeiro precisa ser constante e coerente. Se ele quer que o seu filho seja laborioso no campo, ele primeiro precisa ser. Se ele quer que o seu filho seja educado e amável como as pessoas, ele primeiro precisa ser. De maneira que as crianças aprendem mais imitando do que ouvindo. E ela com certeza vai copiar o exemplo do pai. Abraão se submeteu ao seu pai Deus e Isaac se submeteu ao seu pai Abraão. Para Isaac foi duro se submeter a Abraão, mas se submeteu. Mas para Abraão também foi duro submeter-se a Deus, mas ele submeteu-se. Da mesma forma que foi difícil para Abraão, foi difícil para Isaac. Mas da mesma forma que foi difícil para Isaac dar-se para ser morto, foi difícil para Abraão se submeter a Deus e molando o filho. Então da mesma forma que Isaac submeteu-se a Abraão, Abraão se submeteu a Deus. E da mesma forma que Abraão se submeteu a Jesus, esse Deus aqui é Jesus, Jesus também se submeteu ao pai. E da mesma forma que Jesus sofreu dando-se em sacrifício, o pai sofreu também dando Jesus em sacrifício. Primeiros Escritos 126, se não me falha a memória. Pensais que não foi sem dor que Deus deu o seu dileto filho? Não, não, não. Foi com muita dor que Deus decidiu dar o seu filho pela humanidade. E por outra parte, Jesus se submeteu, seja feita a tua vontade, mas também com dor no coração. E assim como Jesus permaneceu três dias no seio da terra, privando o seu pai de sua companhia, Isaac permaneceu três dias para Abraão morto durante os três dias que eles caminharam. Porque na mente de Abraão, Isaac estava morto. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, pela fé ofereceu e receberam a promessa, ofereceu o seu filho unigênito. Aqui o verbo oferecer é um verbo transitivo direto, que denota ação, não intenção. Ou seja, quando Deus falou, oferece o seu filho, e Abraão disse que ofereceria, na sua mente, então durante três dias ele caminhou com um defunto do seu lado. Verso 18. E daí também, em figura, Isaac foi recobrado dos mortos ao terceiro dia. Da mesma maneira que Deus recobrou Jesus ao terceiro dia dos mortos, Isaac também foi recobrado por Abraão dos mortos ao terceiro dia. Os princípios da verdadeira educação. É mostrar mais e falar menos. É, de fato, ensinar a criança por preceito, mas também por exemplo. Que Deus possa nos ajudar, especialmente aqueles que têm filhos, a termos, na nossa vida, a mesma atitude de ensinar na prática que teve Abraão. E com certeza nossos filhos também vão ser Isaacs, ou, quem sabe, João Batistas, ou Jesus. Que essa meditação possa servir de reflexão e auxílio para quem assistir. Peço que você possa compartilhar também com seus amigos e com interessados. Agradecemos pela companhia e até o nosso próximo encontro.